E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... GAMES! É pessoal, dois jogos grátis, bacana, hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo? Bora! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Loop 86, bora pra descrição do jogo? Muito bacana, hein? É um jogo de terror baseado numa história no qual você joga com um repórter chamado Daniel Park. Coisas estranhas aconteceram depois que um homem foi queimado durante um incêndio em seu quarto de hotel. Pessoas que ficaram nesse quarto estão desaparecidas. Sua tarefa é encontrar informações sobre o que aconteceu para esclarecer o caso. Mas, mais cedo ou mais tarde, você se verá preso. O louco bicho, barata é frenética, hein? Beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Tô fora! Esse não tem nem comentário, hein? Chucky, o boneco assassino. Você é louco, parceiro. Vamos lá! Você precisa se esconder e fugir de um boneco assassino. Sobreviva e destrua o boneco que matou seus pais. Você é louco, parceiro! Você já assistiu os filmes, né, o parado? Você é louco esse jogo, hein? Beleza, pessoal? Esses dois vídeos estão gratuitos pra você baixar para PC. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Games! De todo o povo brasileiro.